Hoje a aula continua falando sobre cocaína e crack, só que hoje nós vamos ver alguns aspectos de defeitos no organismo. Então essa aula teve ajuda do monitor Douglas Moraes Mendel Soares, que é aluno do último período de biologia e que preparou esse material com muito carinho para que a gente pudesse hoje estar conversando. Então vamos lá pessoal? Então nós já vimos que a cocaína é um alcaloide natural que é produzido pela folha da coca, que é seca e processada, refinada e depois de refinada ela fica com um aspecto branco e cristalino, como vocês podem observar aqui nessa figura. O gosto dela, quando ela é colocada na boca, é um gosto ligeiramente amargo e produz um efeito anestésico local, tanto é que quando a polícia encontra a cocaína, a primeira coisa que eles fazem é colocar o dedo e passar na gengiva e ver se anestesia o local onde for passada. A cocaína é uma substância que não tem cheiro e é estimulante do sistema nervoso central. Então aqui nós temos as estruturas moleculares para a substância cocaína. Então a cocaína, ela foi inicialmente utilizada como anestésico local, o seu efeito vasoconstrictor, ou seja, de fazer uma redução dos calibres dos vasos sanguíneos, então anestesia mesmo. Que depois foi visto também como causador de vários e sérios problemas médicos, quando consumida repetidamente em doses elevadas e geralmente misturada com impurezas adulteradas. Então o seu uso médico ficou bastante restrito, mas durante um bom período ela foi bastante utilizada. A cocaína, ela é solúvel em água, portanto hidrossolúvel e pode ser utilizada por qualquer via de administração. Intranasal, quando ela é cheirada, ela pode ser usada de maneira oral, através de chás ou adicionada a algum outro componente pulmonar e endovenosa ou endovenosa. Como é que é então essa relação entre as vias de administração e dependência? Então se nós formos olhar nesse gráfico, aqui em vermelho é endovenosa, em azul é fumada, em amarelo é intranasal e oral aqui em verde. Então se nós formos olhar o tempo de adicção, de dependência, de provocar dependência e a via de administração, a gente vai perceber o seguinte, que quanto mais rápido o início dos efeitos, maior a intensidade dos efeitos desejados e menor a duração dos mesmos, portanto maior o risco de dependência. Então aqui mostra a duração em tempo da via intravenosa e da via fumada é praticamente a mesma. Então a intensidade do efeito é praticamente o mesmo. Então a gente pensa assim, nossa, mas é muito pior a droga injetável do que a droga fumada, né? E de fato, a droga injetável, ela dá alguns riscos maiores em relação a outras doenças, como AIDS, hepatites e outras. Mas em matéria de adicção, é muito parecida, né? A cocaína fumada e a cocaína intravenosa. Então, ainda falando das vias de administração e dependência, nós vamos ver que a capacidade de uma substância gerar dependência, então, ela está diretamente relacionada a três coisas. Prontidão dos efeitos esperados pelo usuário, a intensidade do efeito e a curta duração do efeito. Esses três pontos são muito importantes para caracterizar a dependência. E esses três pontos dependem muito da via de administração. Então, tais fatores interferem na gravidade da dependência e a via de administração, ela determina o padrão de todos esses. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas situações usuais em relação à dependência da cocaína. Então, o primeiro aqui, né? O indivíduo acha cada vez mais difícil resistir sempre que ela esteja presente. Então, numa roda de amigos, a cocaína está presente e cada vez é mais difícil para ele resistir à presença da cocaína sem o uso. Porque muitas vezes acontece no início, né? No início, a pessoa, às vezes, recusa. Ah, hoje eu não estou querendo, esse tipo de coisa. E, conforme vai passando o tempo, a pessoa acha cada vez mais difícil resistir a isso. E vai ficando mais numa situação de ansiedade para se usar logo. Então, por exemplo, enquanto se está batendo a cocaína para quebrar os grãos maiores, para se fazer um pó mais fino, para poder cheirar, por exemplo. Enquanto um está cheirando, o outro está ansioso, esperando o momento dele fazer o uso também. Outra questão aqui. Necessidades de doses frequentes tendo em vista a meia-vida curta. Isso aqui também é muito, muito frequente em usuários de crack. Como a meia-vida da droga é muito curta, a pessoa tem necessidade de uso cada vez mais frequente. Outra questão aqui é o padrão de uso intenso. Então, horas e dias. Intercalado, às vezes, por alguns dias. Especial com o crack. Então, é interessante que eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. Comparando, por exemplo, o uso do crack com o uso do tabaco. Olha como o uso do tabaco é perigoso, gente. A gente fala, né, o crack, o crack. Mas, às vezes, o usuário de crack, ele consegue fazer em intervalo de alguns dias sem uso. E o usuário do tabaco não consegue. Imagine só. O usuário do tabaco, que seria considerado uma droga mais leve. Ela provoca um tamanho grau de dependência que o indivíduo é incapaz de ficar, por exemplo, 3, 4, 5 dias sem usar o cigarro. E o usuário do crack, ele pode ficar. Ele pode intercalar por alguns dias. Mas, isso é intercalado por padrão de uso intenso. Então, tem dias que ele usa na hora que ele acorda até a alta madrugada. E tem dias que ele pode ficar sem usar. Outra questão aqui, são os gastos extremamente elevados com a substância, dentro de um período curto de tempo. Então, o indivíduo recebe o salário e gasta tudo o que ele conseguiu ganhar durante o mês de trabalho. Durante alguns dias, ele consegue gastar tudo. Outra questão, que é relacionada à dependência de cocaína e também de crack, é o envolvimento com curtos, prostituição ou tráfico de natureza aquisitiva. Então, é aquele indivíduo que vai fazer o tráfico, mas não é um grande tráficante. Ele vai fazer o tráfico para poder fazer a manutenção do seu risco. Algumas complicações clínicas relacionadas ao uso. Então, nós vimos, em relação ao uso da cocaína, que ela pode ser usada pela via intranasal, que é a cocaína cheirada, e a via parenteral, que é a via endovenosa, que a pessoa usa seringas e agulhas. Então, pela via intranasal, a inalação da cocaína sobre a forma de cloridrato, faz com que ela passe pelo sangue no nível da mucosa nasal. Então, a pessoa cheira e a absorção acontece pelas mucosas da região do nariz, da região interna do nariz, da cavidade. Pelo seu poder vasoconstrictor, os vasos sanguíneos da região reduzirão o fluxo sanguíneo, irritando e inflamando as mucosas internas da região do nariz. Então, é muito comum ocorrer em ulcerações nas narinas, com eventual perfuração do sexo nasal. Pela via parenteral, que é a via endovenosa, é a via que mais expõe ao risco de infecções, como hepatite B, hepatite C, a infecção pelo vírus do HIV e AIDS, né? Ou endocardite bacteriana, devido a condições de higiene incertas e compartilhamento de seringas e agulhas. Então, ele pode, por exemplo, usar água da privada para poder fazer a dissolução do cloridrato de cocaína. Ele pode usar água da torneira e depois injetar aquilo no endovenosa, né? No corpo, em seringas e agulhas. Aquilo que está disponível e mais fácil, ele vai fazer uso. Então, o indivíduo, ele corre realmente sérios riscos. Agora, a via intramasal também oferece risco. Inclusive, da contrair hepatite B e hepatite C, né? Um pouco menos HIV e AIDS, porque o vírus da hepatite B e hepatite C são mais resistentes. Eles podem resistir ficando no canudo de um usuário, quando houve sangramento, na hora que você, às vezes, coloca o canudo no nariz para cheirar, você também pode estar expondo, né? Se expondo a HIV e AIDS e hepatite B e C. O efeito da via parenteral, ele dura cerca de 15 minutos, fazendo com que o indivíduo reinjete a substância diversas vezes para manter. Então, às vezes, na primeira vez, ele usa a própria seringa, toma todo cuidado usando condições de higiene, né? Mas depois, quando ele já usou a droga, ele já perde aquele senso de autocuidado e aí ele pode realmente reinjetar várias vezes em condições péssimas, fazendo com que ele corra risco de adoecimento. E a via fumada, né? Então, a inalação dos vapores de cocaína obtidos com aquecimento da pedra, que aqui a gente já está falando do tráfego, e que atravessa a membrana alveolar pulmonar, determina os fatores comparados aos da via endovenosa. Então, vocês lembram quando nós vimos naquele gráfico que os efeitos da via endovenosa são muito parecidos com os efeitos da via fumada? Eu vou dar uma voltada aqui em alguns slides para vocês darem uma olhada no gráfico novamente, olha. Então, aqui, o vermelho e o azul, né? Endovenosa é o vermelho e fumada é o azul. Então, olha como é parecido, né? O efeito. Aqui, complicações clínicas da via fumada. Então, nós vimos, então, através do gráfico lá, que a inalação dos vapores de cocaína obtidos com aquecimento da pedra, que vão chegar aos alvéolos pulmonares, determina os efeitos comparados com a via endovenosa. Então, isso também obriga o usuário a repetir com muita frequência a pipada, né? O hábito de fumar, né? Para poder manter o efeito. Então, a pessoa faz com repetição o uso do crack. E quais são os sinais clínicos da intoxicação? Então, a intoxicação aguda ocorre em doses normais, com diminuição da ansiedade, euforia, hiperatividade, desinibição, aumento da autoestima e estimulação sexual. Isso, num primeiro momento, tá? Principalmente com a cocaína. Indivíduos intoxicados com doses altas das substâncias vão apresentar movimentos estereotipados, como, por exemplo, de ranger os dentes e as mandíbulas. Uma espécie de bruxismo. A pessoa fica até com, às vezes, com trisma, que a pessoa fica com a boca travada, né? Acontece também a perda do impulso sexual. Então, num primeiro momento, havia estimulação sexual. Quando o indivíduo está em altas doses, intoxicado com a substância, ele perde esse impulso sexual. Tem perda da concentração e cuidados pessoais. Então, essa perda dos cuidados pessoais é que vai levar a pessoa a riscos de contrair doenças ao dirigir. E isso pode levar a pessoa realmente ao óbito. A pressão arterial, ela vai ficar elevada e a pessoa vai ter alucinações visuais ou auditivas. E com o aumento do uso, existe o risco de convulsões, arritmia cardíaca, parada respiratória, parada cardíaca, por vezes que são seguidas de morte. Pode haver, realmente, uma parada cardíaca seguida de morte ou complicações médicas ou outras. Então, esses são os principais sinais clínicos da intoxicação. E como é que é o estado de abstinência do usuário da cocaína? Principalmente da cocaína, do crack também. Uma síndrome de abstinência estereotipada é observada em alguns usuários durante o uso prolongado ou após um bing de alguns dias. Então, o que é isso? É a pessoa usar, 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 sem parar durante alguns dias. Aí, depois, quando ela para, ela tem a síndrome de abstinência. Então, após a interrupção abrupta da cocaína, a abstinência pode ser uma depressão com aspectos de ansiedade e um desejo irresistível de usar a droga. Seguida por sinais graves de crash, que é pós-euforia, que dá uma fadiga generalizada e necessidade de sono. Então, a pessoa fica no estado lastimável. A pessoa não tem ânimo para nada, fica depressiva, ansiosa, e a ávida pelo uso da droga. As fases são, primeiro, o crash, que é a disforia amuda, depois a abstinência, depois a extinção, que é a disfunção condicionada após a abstinência. E quais são os impactos na gestação e no recém-nascido? Então, por causa do seu baixo peso molecular e alta solubilidade em água e lipídios, a cocaína atravessa a barreira placentária facilmente, atingindo os compartimentos fetais. Devido à sua propriedade vasoconstritora, existe, então, uma privação fetal de gases importantes e de trocas de nutrientes. Então, acontece uma hipóxia fetal. Então, gente, eu só quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Lembre que a cocaína, ela diminui o calibre dos vasos sanguíneos. Então, existe uma vasoconstrição. Então, com isso, diminui também a oxigenação fetal. Então, o feto, ele entra em hipóxia. Ele entra em sofrimento. Há evidências de que crianças expostas a cocaína e útero são, em geral, prematuras, com baixo peso e altura, e risco de deformidades no sistema gênito urinário. O crack aparece aumentando diretamente a contratilidade uterina e pode precipitar o trabalho de parto prematuro. E como essas pessoas se expõem muito nas ruas, principalmente os usuários de crack, pode realmente acontecer gestação em mulheres que são usuárias. Apesar de diminuir a fertilidade, como elas estão expostas nas ruas, a prostituição acabam engravidando. E algumas complicações pulmonares também podem acontecer. Então, existe uma síndrome pulmonar aguda, que é o pulmão de crack, que acontece em usuários de crack. Então, acontecem dores no peito, falta de ar e ou tosse sanguinolenta. Alguns pacientes que fumam crack vem apresentando esse zema subcutâneo do pescoço, midiastino, atribuindo seu fato ao poderoso vasoconstrictor da cocaína capaz de produzir necrose da membrana, da mucosa, da laringe naqueles que fumam crack. Assim como sofrendo o mesmo tipo de necrose do septo nasal naqueles que usam por via intranasal. Então, eu quero que vocês percebam aqui a gravidade do uso do crack para o pulmão. Ainda não foi falado aqui, mas a pessoa que faz uso do crack, ela faz uso através de cachimbos, né? E esses cachimbos geralmente são feitos de latinhas de alumínio. E a pessoa, na hora que aquece também essa latinha, ela também se contamina com metal alumínio. Aqueles que usam dedal, que é niquelado, se contaminam com metal níquel. E esses metais podem realmente interferir no metabolismo da pessoa. Complicações cardiovasculares. Então, tem sido descritos quadros de infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e arritmias cardíacas, assim como aneurismos dissecantes da aorta, provocados pela estimulação adrenérgica produzida pela cocaína em qualquer via de introdução. Seja ela a cocaína inalada, seja ela a cocaína injetável, seja a cocaína utilizada através do crack que é fumado. Complicações gastrointestinais. Então, são relatados casos de colite, cocaína induzida em indivíduos que consomem crack, que é um processo que transforma o cloridrato em sulfato de cocaína. Cerca de 15 minutos após a administração da droga, tem início uma diarreia aquosa, seguida de câimbras abdominais dolorosas com eventuais episódios de vômitos. E os impactos na sexualidade, né? Então, o sentimento de excitação sexual que algumas vezes acompanha o uso de cocaína, ele pode ser resultado de seu impacto no sistema adrenérgico, o que pode produzir um orgasmo espontâneo. No entanto, o abuso, né, que é o uso crônico da cocaína, pode causar impotência e ginecomastia, que é o aumento das mamas. Então, homens que usam cocaína de modo crônico em altas doses, podem apresentar dificuldades de ereção e ejaculação. E mulheres também. O abuso da cocaína pode apresentar efeitos secundários, incluindo alterações do ciclo menstrual e infertilidade. E existem relatos de muitas mulheres usuárias de cocaína referindo grandes dificuldades ao chegar ao orgasmo. E o que se faz para reduzir os riscos e danos dessas pessoas, né? Então, agora, até o momento, a imensa maioria dos programas de intervenção foram dirigidas à redução de riscos e danos relacionados ao consumo de drogas no Brasil, dirigida aos que fazem o uso da droga pela via endominosa. Mas a nossa realidade mudou bastante com a questão do indivíduo crack e da mudança de comportamento do indivíduo que usa cocaína deixar de usar a via endominosa, passando a usar a via inalada, nós agora temos que tomar outras medidas para poder reduzir os danos das pessoas que são realmente usuárias. O CAPES tem feito um programa de redução de danos bastante interessante e com bastante sucesso. Nós vamos tratar desse assunto numa outra aula. Bom, continuando aqui, então, no entanto, graças à alta taxa de prevalência de problemas relacionados ao consumo de cocaína, é necessário que se criem recursos na busca de soluções adequadas às necessidades desses consumidores. Então, gente, novamente, nós usamos o material da Unifesp, o Miade, o material maravilhoso do Ribeiro, cocaína, histórica epidemiologia, farmacologia e complicações relacionadas ao consumo e, novamente, o nosso livro, nosso livro de cabeceira, que já ficou, né, do Seido, Cocaína e Crack, capítulo 9.3, sessão 2, dependência de drogas, segunda edição, editora Ateneu, 2010. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula, esperamos realmente poder construir algo de bom com vocês. Vocês poderão tirar outras dúvidas ou colocar materiais adicionais no fórum ou passar um e-mail para a gente e essa é a mensagem da Rede do Bem para Todos. Faça a sua parte para um mundo melhor. Faça a diferença. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto